Água para beber. Água para viver. Como era a vida há 50, há 100 anos atrás? E hoje, como é a sua vida? Essa correria do dia a dia faz com que tenhamos uma alimentação pesada, trazendo sérias consequências, principalmente a obesidade, hipertensão, diabetes, má circulação, derrame, câncer e muitas outras doenças. Um dos principais fatores é o excesso de radicais livres que agem como um corrosivo. O Dr. Otto Heinrich Warburg, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1931, afirmou que o câncer tem pH ácido, sendo impossível que ele se desenvolva em um organismo alcalino. Observe quando cortamos uma maçã. Após pouquíssimo tempo, sua superfície fica escura. Isso ocorre porque os radicais livres oxidam a fruta. E o mesmo acontece em nossas células, ocasionando principalmente o envelhecimento precoce. Mas o que podemos fazer para melhorar a nossa qualidade de vida? Beba água. A água é uma das fontes de vida mais importantes. Só perde para o oxigênio. A primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, lançou uma campanha para incentivar as pessoas a beber mais água. Ela disse que a água é a melhor coisa que as pessoas podem fazer para melhorar a saúde. E os benefícios da água são inúmeros. Você sabia que apenas 2,5% da água do planeta Terra são de água doce, sendo que apenas 0,08% está em regiões acessíveis ao ser humano? Mas como está a qualidade da água que você bebe? Quanto tempo os peixes vivem em um aquário sujo? E se esses peixes estiverem morrendo? Temos que trocar a água. E o mesmo acontece com o nosso organismo. Temos que trocar a água. E tem que ser por uma água boa. Através da magnetização com imãs permanentes orientados e enriquecidos com pastilhas de infravermelho longo, a água se torna mais leve. Este processo ocorre, pois nas moléculas da água tem cálcio, ferro, magnésio e vários outros minerais. A força magnética faz com que ocorra a dissociação, ou seja, a quebra das moléculas da água se dividindo em íons de hidroxila e íons de hidrogênio. A hidroxila, que é negativa, reage nos minerais, que são positivos, formando os hidróxidos alcalinos, reduzindo assim a acidez do organismo. E os íons de hidrogênio, que são positivos, neutralizam os radicais livres, que são os átomos isolados, os de oxigênio, deixando o organismo alcalino. O Fortimag é um poderoso magnetizador de água com infravermelho longo e está levando qualidade de vida para milhares de famílias. É muito simples de usar. Basta colocar o Fortimag doméstico no interior do filtro, base de garrafão ou reservatório de água de até 20 litros. Após uma hora de imantação, a água estará satisfatória para o consumo. Já o Fortimag portátil, basta colocar no interior da sua garrafa de água e após 10 minutos de imantação, a água estará satisfatória para consumo. Agora que você conhece o verdadeiro significado de beber água, usufrua com sabedoria e tenha ainda mais qualidade de vida. Legenda Adriana Zanotto